O cemitério do gavião mais tradicional de São Luís opera no limite da capacidade. Com 17 mil túmulos, só consegue atender as novas demandas quando faz a reciclagem dos túmulos, cujas famílias que são donas deixam de cumprir com as obrigações contratuais. São Luís possui nove cemitérios públicos, onde são disponibilizadas 48 mil sepulturas, praticamente todas elas ocupadas. Mas é válido lembrar que a lei estabelece um período de cinco anos para que sepulturas abandonadas e em situação de inadimplência sejam disponibilizadas para outras famílias. Diante disso, dizer que cemitérios públicos em São Luís não tem vagas é parcialmente verdade. Os cemitérios públicos de São Luís, a gente costuma dizer que estão com a capacidade toda tomada. E estão todas tomadas. Diz assim, tem vaga nos cemitérios públicos de São Luís? Não, não tem vaga. Mas tem muita sepultura abandonada, e as sepulturas que são abandonadas, essas são reaproveitadas, que aí já é um reaproveitamento, até de acordo com a lei, por conta dos cinco anos de inadimplência e abandono. Para fazer um enterro em um cemitério público, a pessoa deve pagar R$ 80,00 de taxa de sepultamento e anuais de R$ 99,00 para manutenção, podendo construir até três gavetas. Já em cemitérios particulares, um túmulo custa, em média, R$ 2.000,00. Caso escolha um plano com três gavetas, esse valor chega a quase R$ 5.000,00. Por conta do alto valor, as empresas oferecem planos funerários, que parcelam esses valores. Além da dor, da perda do ente querido, você ter aquele aperreio financeiro. Então você procurando uma funerária com credibilidade para te parcelar, isso aí seria bem mais prático, bem mais simples. Muita gente já aderiu a isso. Todo o controle de sepultamentos de cemitérios públicos está nesse arquivo analógico, que começou a ser digitalizado. Por meio dele, é possível fazer cruzamento de dados e otimizar o atendimento ao público, já que grande parte das pessoas que buscam uma vaga já tem uma sepultura pública, que muitas vezes está inadimplente. Muitas das vezes tem famílias que não moram mais aqui, e as sepulturas vão ficando. Então essas sepulturas que são inadimplente é que geram e que produzem as vagas necessárias para a gente poder atender as novas famílias ou quem ainda não tem vaga em cemitério.